Olá Instagram, olá seguidores, amigos, parceiros de missão, clientes, amigos físicos, rituais. Hoje não é quinta-feira, hoje não é terça-feira, é domingo, mas na quinta-feira passada eu não estava muito bem disposto e acabei não gravando o vídeo motivacional. É isso que nessa tarde de domingo, normalmente a gente está mais quieto em casa, para poder gravar essa mensagem que eu recebi de um amigo lá de João Molevade, o Rony, um amigo, um irmão, um colega, e eu achei muito interessante que eu não consegui nem esperar terça-feira para poder trazer essa mensagem. Olá minha querida amiga, terapia resiliente, está sempre aqui honrando as minhas postagens, e eu queria trazer essa mensagem hoje como forma de reflexão, para que a gente possa ver o mundo de uma forma diferente. O intuito dessas mensagens que eu trago aqui, as terças e quintas, mas em um caso especial hoje, no domingo, é para isso, é para que a gente possa refletir melhor em como nós temos conduzido a nossa vida. Então eu quero agradecer aqui ao Rony, esse amigo que me mandou essa mensagem e que me fez pensar da forma como eu venho conduzindo a minha vida e todas as outras pessoas que eu conheço, como vem conduzindo também as suas vidas. A mensagem conta que um cientista, um pesquisador, ele juntou em um jarro 100 formigas pretas e 100 formigas vermelhas e deixou aquele jarro em cima da mesa. E aquelas formigas começaram a conviver entre si, sem agressividade, começaram a ter ali um convívio normal entre si. Olá Paulo, meu querido amigo. E ele deixou aquelas formigas ali por um bom tempo, formigas pretas e formigas vermelhas, e elas passaram a ter um convívio harmônico entre si, dentro daquele jarro. Até que aquele pesquisador, aquele cientista, pegou aquele jarro e balançou forte aquele jarro e colocou-o de volta sobre a mesa. Carlinho, obrigado por estar aqui, um abraço nas crianças que fizeram o ano. Então ele balançou aquele jarro e colocou-o de volta sobre a mesa. Assim que ele colocou aquele jarro de volta sobre a mesa, ele percebeu que as formigas começaram a se atacar e a se matarem. As formigas pretas achavam que as formigas vermelhas eram suas inimigas, as formigas vermelhas achavam que as pretas eram suas inimigas, e começaram a se matar. Meu amigo Antônio também está aqui. E, na verdade, umas não eram inimigas das outras. Quem era o inimigo? Era aquele que tinha balançado o jarro. Quantas vezes nós temos aí nos agredidos, nos matados, porque eu torço para o zero, o outro torço para o atlético, porque eu sou de esquerda, o outro é de direita, porque eu sou católico, o outro é crente, porque eu sou espírita, porque o outro é preto, eu sou branco, porque eu sou mulher e eu sou homem. Enquanto, na verdade, a própria palavra de Deus diz que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas são os principais protestais que vivem nas regiões celestiais. Nós precisamos nos atentar para quem tem balançado o jarro e feito com que nós, seres humanos aí, que poderíamos estar compartilhando a mesa, compartilhando aí de uma amizade gostosa, temos ferido uns aos outros, agredido uns aos outros, simplesmente por não concordar com alguma opinião nossa. Mas, na verdade, não é nem a discordância da opinião que nos faz agredirmos uns aos outros, é quem balança o jarro, porque por trás de cada opinião existe ali um motivador, um inspirador, uma figura maligna que sacode o jarro, que atiça, que aguça esse lado negativo nosso contra o outro. Seu inimigo não é o seu próximo. Seu inimigo não é uma pessoa de uma outra cor, raça, credo, opção sexual. Seu inimigo é aquele que está balançando o jarro, é aquele que está por trás. Seu inimigo, muitas vezes, é aquilo que você traz por dentro de você. Não existe maior inimigo do que nós mesmos. Muitas vezes, nós somos o nosso maior inimigo. Se você começar agora a não querer disputar, vencer outras pessoas, vencer a si, se tornando cada vez melhor, 1% melhor hoje do que ontem, amanhã 1% melhor do que hoje. Nesse processo de 1% a cada dia, melhor, você vai perceber que no final de um ano você vai estar muito melhor. Não é 365%, não. É muito mais que um processo de justos compostos, vamos dizer assim. E você vai transformar a sua vida, poder ajudar a pessoa a transformar a vida delas. Tem um vídeo que eu assisto com meus amigos que diz assim, transforma a sua vida e seja um milagre na vida do outro. Terrugem, obrigado por estar aqui, meu amigo. Então, o processo é esse. Não olhe para o outro como seu inimigo, só porque ele torce para um time diferente. Não olhe para o outro como seu inimigo, porque ele comunga de uma fé diferente da sua. porque ele tem uma fé de outra raça, de outra língua. Quantas pessoas em campo de batalha se mataram? Quantos poderiam ter sido amigos, né? Uns atiravam em outros ali, defendendo opiniões. Muitas vezes, eles nem comungavam dela, daqueles políticos que estavam lá no poder. Eles estavam ali matando uns aos outros, se matando uns aos outros, defendendo. É o pensamento de políticos. Ah, eu estou defendendo a minha pátria. Mas, de repente, ele nem concordava com aquilo. Mas era a missão de fazer, né? Então, nos momentos de... onde você olhar para o outro com indiferença, no momento onde você olhar para o outro como o seu inimigo, imagine que ele não é o seu inimigo. O seu inimigo é aquele que está balançando o jarro, assim como foi feito com as formigas pretas e com as formigas vermelhas. Procure identificar o seu verdadeiro inimigo e combata o seu verdadeiro inimigo, não o seu próximo. Fica aqui o meu abraço, a minha gratidão. Se você conhece alguma mensagem, alguma história, alguma reflexão que vai gerar valor para outras pessoas, que gerou valor para você, me manda lá no meu WhatsApp, dd31982297436. E vou replicar aqui a sua mensagem do meu jeitinho, com minhas fases e erros, como eu sempre digo. E vou honrar a sua pessoa. E para quem já me conhece e para quem não me conhece, eu sou Norberto Ferreira, sou terapeuta, sou especializado em hipnose clínica transformacional, PNL, coach, sou pós-graduado em psicologia e saúde mental. Tenho buscado mudar a minha vida e ajudar o outro a ter uma melhor qualidade de vida. É preciso que a gente mude a nossa vida. E mudando a nossa vida, já é uma coisa bem difícil. Nós podemos agora ser um milagre da vida do outro. Através do nosso exemplo, da nossa inspiração, da nossa motivação. Então, fique com Deus, um abraço e terça-feira a gente vem aí trazer uma nova mensagem. Gratidão.